Esse cara é um dos maiores fenômenos do sul do nosso Brasil Queria chamar pro palco o cara da caminhonete branca Paulinho Mocellin, chega pra cá, meu amigo Rapaz, ele veio pilchado, rapaz Lá dos turos do Brasil Ele veio pilchado Cadê a sanfona do Paulinho? Vai ser sanfona? Esse friozinho aqui é um... Vai cantar duas cem, tá bom É uma brezinha pra você, né? Isso aqui lá no sul, vocês estão começando a pensar em usar uma camisetinha de manga Sim Fala, meu companheiro Paulinho Mocellin Prazer Obrigado pelo carinho de vocês, Fernando Sorocaba, Lua Santana Estamos aqui de Bombacho representando o sul do Brasil Nessa noite muito especial Que é uma noite de gala pra nossa cultura gaúcha Tem um representante aqui nessa noite E vamos tocar, vamos cantar, vamos tocar a gaita também, né? Sim Vamos fazer Bom demais Você é de onde, Paulinho? Que cidade que você é, cara? Ponta Grossa, Paraná Ponta Grossa Tocamos muito na Mission Fest, né? Lá em Ponta Grossa, né? Muito, cara? Que festa boa, né? Festa boa, né? O Juan Santana começou por ali, Londrina É então Ponta Grossa Abraço a todos os produtores de eventos do Brasil, viu? Sei que vocês estão passando por um momento difícil, todos nós, né? Mas pela pandemia, mas os produtores de eventos, muita energia positiva pra vocês, viu? Lá em Ponta Grossa, o Irã táx, né? Fazia os shows, né? Bom demais Vamos fazer a Camonete Branca, que essa moda aí é um regaço Simbora Põe essa moda, Lua Aí lá Essa é trava-língua É Boa demais Vem Bora, moçãs Não posso esquecer o rombo malgito Da camionete branca que eu nem vi chegar Tendel da cachorrada, pestejando a volta Em qualquer fim de tarde, sem me avisar Coração ferido, cortado de espora Cercado de lembranças de rédeas do chão Aqui nessa cabanha tudo é saudade O pião foi domado pela tal de paixão Simbora, moçãs Vou vender na fazenda, não quero mais saber Mudar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu gato até os cavalos E não posso ter nos braços que eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira As chamas se propagam, mas a dor não passa Enxergo no seu rosto em meio a fumaça Lembranças que ficaram da última vez E a mulher ainda fez eu acreditar A camionete branca cruzou o mataburro Pra se perder o mundo e nunca mais voltar É muito demais Ela perdeu de Sorocaba, peste bom É o alasado mais tocado no sul do Brasil hoje Camionete branca Com certeza, meu irmão Não posso esquecer o onco maldito Da camionete branca que eu nem vi chegar Pendel da cachorrada festejando a volta Em qualquer fim de tarde sem me avisar Coração ferido cortado de esporas Cercado de lembranças de rédeas no chão Aqui nessa cabanha tudo é saudade O pior foi domado pela fralda e paixão Vou vender a fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu garo até os cavalos Eu não posso ter nos braços quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto em meio a fumaça Lembranças que ficaram da última vez Minha mulher ainda fez eu acreditar A camionete branca cruzou o mato a burro Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Vou vender na fazenda, não quero mais saber Vou dar para bem longe pra outro país Eu vou vender meu garo até os cavalos Eu não posso ter nos braços quem eu sempre quis O pé de pinheiro que escreveu meu nome Eu mandei derrubar e fiz uma fogueira A chama se propaga, mas a dor não passa Enxergo o seu rosto em meio a fumaça Lembranças que ficaram da última vez Minha mulher ainda fez eu acreditar A camionete branca cruzou o mato a burro Pra se perder no mundo e nunca mais voltar Não posso esquecer o ronco maldito Da camionete branca que eu nem vi chegar Oi galera, que música boa é essa? É boa demais É diferente É minha, essa música aí é um patrimônio público já, né? Pertece a garruxada de todo o Brasil Patrimônio público, é verdade É engraçado que quando você chega no Rio Grande, por exemplo Você puxa e... Só manda É tipo quem quiser sair É tipo isso, tipo isso Traz a sanfona pro Paulinho Vamos fazer um modão Cadê a sanfona do Paulinho? Cadê? Vamos fazendo essa aqui enquanto vem a sanfona Faz essa aqui, ó Só mais uma Não é pra qualquer um, hein, companheiro Essa aqui o pessoal tá pedindo muito nos comentários, Lua É gaiteiro, menino Gaiteiro Gaitaço Como é que era o nome do grupo que você tocava antes lá no... Grupo Talagaço Talagaço, mandou um abraço Talagaço, pô Talagaço, pô Você lembra? Ah, desculpa, pai Eu conheço Ele era do Talagaço Não acredito Talagaço, pô Essa aqui Eu sei que nessa noite aqui Eu não tô sozinho aqui no palco Aqui comigo tá Todos os laçadores de laço comprido Pessoal dos CTGs também E todos os grupos gaúchos que tocam de bombacha E fazem o serviço Um trabalho maravilhoso em prol da cultura gaúcha Peraí, o que que é zorrilho? Zorrilho é um animal que... É... Tipo um gambazinho, né? Um gambazinho Tipo um... Tipo um saruê Tipo um saruêzinho, né? Que diz assim... Vem mijar perto de casa porque tem uma urina forte assim que... É verdade Espanta a cachorrada Guapecada Guapecada é a cachorrada, né? Cachorrada É, os cachorros... Guaipec Guaipec O zorrilho no Rio Grande do Sul, zorrilho No Paraná chamam de jurrio Jurrio É... Mas é a mesma coisa É a mesma coisa Um animalzinho, um gambazinho assim É engraçado Se botar o... Se botar, por exemplo O Paulinho ou o Baitaca Quem tava falando aqui agora Pra conversar com o Tarcísio É uma... É outra coisa É isso que tá brincando, cara É que nem... Não digo que é que nem inglês e o português Mas é tipo espanhol e português É Você entendeu? Tem as palavras aqui Tanto que o Brasil é um país Multicultural Rico demais Cara, a cultura do Sul do Brasil é rica demais Rica demais Toda vez que a gente vai pra lá A gente se emociona do jeito que as pessoas falam Né? Quando você canta uma música É deles É como se você estivesse tocando o nacional É... Eles são muito patriotas É... Tem muito orgulho de onde vem Isso emociona a gente demais É... Eles são muito orgulhosos Tem... A história dos antepassados, né? É sempre mantido isso aí É... É... Dentro dos CTGs Dentro das famílias O pessoal do laço Dos rodeios, né? Onde as crianças Estão começando e iniciando Então isso é muito comum Aquele menino que não tem um cavalo pra laçar É... O pessoal do CTG empresta cavalo Empresta montaria Empresta laço É... Chama pra vir pro nosso movimento Isso é uma das coisas Mais importantes Então... Manter o respeito A amizade A hospitalidade Então isso é tudo A gente adora tocar lá, né irmão? A gente se sente Paraná, Santa Catarina e Grande do Sul É... Um beijo pra todos os fãs Um beijo Valeu E eu estive fazendo os gaitas com o Tarcísio Nós estivemos fazendo umas... Coisa ali gaúcha É mesmo, nossa Olha... É diferente Mas eu quero ver Tem que ser uma live só com esses dois Só com esses dois Juntar um do próximo Chamar os quatro cantos do Brasil, hã? Isso aí Pega você lá de baixo Tarcísio lá em cima Pegar um da ponta tipo o MS lá Quem que eles podem pegar do MS? Um beijo críssimo lá Tem demais O chamamé, o chamamé O chamamézeiro Tostão Você faz chamamé, não? Fazemos Faz chamamé também? Sim Chamamé, puxar um... E pegar... Você pega um lá do extremo sul Um do Mato Grosso do Sul Um carioca Pra fazer a cruz, né? E outro lá na ponta lá em cima O Tarcísio Pronto Isso aí, fica lindo demais, né? Faz um pedacinho Faz um pedacinho desse aqui, ó Esse assim, ó Eu sou do tipo Eu sou do tipo que anda bem à vontade Não ligo que tire em sarro Com meu jeitão bem bagual Paulinho do Santo Fole De caminhonete com vida aberta e faceiro Escutando o modão, velho, campeiro sertanejo Na avenida Na avenida principal Me para um carro que vinha ali do meu lado Eu já tinha reparado pelo espelho lateral Gente importante E notei que ali transitava ali Nas iniciais da placa Doutor fulano de tal Baixou o vidro achando que eu era tosco Fazendo aquele alvoroço Música Vai lá, sorocaba Onde se viu subrando a solto de barro Coisa de pião relaxado Gosto e pouco inteligente Mal sabia o cidadão Que meu patrimônio é grande Estocado no porto seco de Cuiaba Campo Grande Na exportação de grãos Domino e não tenho sócio Sou gaúcho Conhece Doutor do agronegócio Mal sabia o cidadão Que meu patrimônio é grande Estocado no porto seco de Cuiaba Campo Grande Na exportação de grãos Domino e não tenho sócio Sou gaúcho Conhece Doutor do agronegócio Essa vai pro povo do agronegócio O Luan foi tirar a água do joelho em algum lugar, rapaz Xixê ecológico Abrindo a porta, não sei o bico da bosta Levando o olho, sem nota, suja de bosta De vaca, tá na Guaia com o poder que me dá o direito Pois não é nenhum defeito, sem voce andar de bomba Além do mais, o doutor já faz muitos anos Que Charolês é de Angus, compõe meu lote de grado Sobre os trocados que de 4 em 4 anos Por farro vou financiando campanha de deputado Ó, sabia o cidadão que meu patrimônio é grande Estocado no porto seco de Cuiabá, Campo Grande Na exportação de grãos domina e não tem o sócio Sou gaúcho conhecido, doutor do agronegado Ó, sabia o cidadão que meu patrimônio é grande Estocado no porto seco de Cuiabá, Campo Grande Na exportação de grãos domina e não tem o sócio Acabou com esse doutor do agronegócio Quem gostou em casa, faz barulho na sua casa Para Paulinho, você ali Obrigado, meu amigo Que Deus abençoe o sul do nosso Brasil Que Deus abençoe o Paulinho Obrigado, irmãozão Faz barulho Valeu Valeu Obrigado, irmãozão